A gente percebe um time ainda focado e ainda lutando muito pelo Campeonato Brasileiro também. Olha, Luan, não deixou de ser em momento nenhum. Nós tivemos aí dois empates e duas derrotas que nos... Eu acho que diminuíram consideravelmente as nossas possibilidades. Porém, nós não desistimos em momento nenhum e nem pode ser dessa forma. Ou não pode acontecer de uma outra forma que não seja lutarmos sempre, buscarmos sempre os melhores resultados. Eu acho que o campeonato está sendo muito difícil, complicado para todas as equipes. Principalmente para uma equipe como o Flamengo, que, graças a Deus, vem chegando na maioria das semifinais e finais de competições que estão acumuladas nesse ano. E, queira ou não, dificultou um pouco a nossa caminhada no Campeonato Brasileiro, até porque era uma caminhada de recuperação. Ou seja, num momento como esse, nós não poderíamos mais errar. Nós jogamos com a equipe principal, jogamos com uma equipe mesclada, mas fizemos isso o campeonato todo. Então, em momento nenhum, nós deixamos de acreditar, nós deixamos de valorizar a competição. E ainda estamos aí, vivos, e na expectativa que algo melhor aconteça em relação a uma posição que nós estamos nesse momento. Que ela pode, sim, e com certeza, pela capacidade da equipe, pela luta, pela entrega, melhorar ainda consideravelmente até o final da competição. Dorival, boa noite, Caia Mota, Globo Esporte. Queria que você falasse um pouco do repertório que esse time apresentou contra um adversário que baixou tanto as linhas, até por motivos óbvios. Acho que fazer a ressalva do um a mais o jogo inteiro é importante, mas como que o time soube abrir o campo com Ayrton, depois Everton de um lado, Rodinei do outro, construir por dentro, chute de longa distância, enfim, até prevendo um cenário parecido em Guayaquil, diante do Atlético, que desce muito as linhas, o time teve muito repertório, conseguiu criar bastante. Foi 4x1, 3 gols em 5 minutos do Pedro, mas o Cleiton teve uma atuação também impressionante, esse repertório chamou muita atenção. Bom, Caia, eu acho que tem um aspecto importante, né? Uma equipe perder um jogador logo no início da partida é muito complicado e muito difícil. E foi isso que fez com que a nossa equipe se sentisse muito mais confortável no jogo. Com isso, às vezes, nós atravessamos alguns comportamentos que nós temos. e acredito eu que tenha sido corrigido no intervalo e muito valorizado pelo desenvolvimento das jogadas, pelo desempenho dos atletas, por acreditarem naquilo que foi mostrado. Começamos a atacar um pouco mais os espaços e não apenas vindo por trás para construirmos jogadas. com isso, nós infiltramos muito mais, penetramos muito mais e ainda ficamos com a opção da batida por fora. Eu acho que foi um jogo, assim, importante para que recoloquemos as coisas no lugar. Acreditemos cada dia mais, a cada momento um pouco mais. até porque eu acho que nós estamos caminhando, nós estamos corrigindo a todo momento, precisamos ainda de muita coisa. Tivemos aí uma semana importante de trabalhos, mas infelizmente, sem contarmos, né, com seis jogadores importantíssimos da equipe, do grupo, que voltaram agora até entrarem novamente nessa mudança, né, de comportamental, né, de uma seleção para um jogo de competição. Então, é natural que tenha demorado um pouco. Felizmente, a equipe soube jogar com cautela, soube jogar valorizando a posse de bola, os movimentos propostos e, graças a Deus, criamos um número importante de situações e, além dos gols que eu não levo muito em conta, não, pela situação da partida, mas muito mais pela capacidade de criação que a equipe teve, que foi decisiva e foi fundamental. nesse momento. Que no meio do Olival Aline Nastari da TNT Esporte, tudo bem? Recentemente, a gente teve uma entrevista exclusiva com você e que você falou sobre o Pedro, de um papo que você teve com ele, que ele, na sua opinião, jogaria na seleção, seria cotado para a seleção se jogasse em qualquer time, porque não no Brasil, porque não no Flamengo. E que, como foi a resposta dele, para você, enfim. E aí, nesse momento, a gente tem o Pedro voltando da seleção depois disso tudo, tendo entrado, tendo marcado um gol e vivendo essa ótima fase no Flamengo, tendo feito três gols hoje, e ainda o Tite falando muito de você e da sua importância nesse processo. Por isso, eu queria ouvir de você, se, como treinador, de certa forma, você se sente ali ter uma pontinha de orgulho de ter ajudado a trazer de volta todo o talento que a gente sabe que já existe no Pedro. Olha, Lini, assim, eu acho que a maior responsabilidade de um profissional, de um treinador, é justamente você poder valorizar e tentar resgatar aqueles que não estejam vivenciando um bom momento. Desde os anos anteriores, quando eu observava a equipe do Flamengo, eu fiquei um ano e pouco parado em casa e pude assistir a maioria dos jogos, não só do Flamengo, como de outras equipes. e eu sempre senti que o Pedro seria um jogador que ele estaria atuando em qualquer equipe do futebol brasileiro, com chances, com possibilidades reais de estar se atuando, buscando uma vaga na seleção brasileira pela sua capacidade, pelas suas qualidades, pela condição que eu sempre vi no atleta, nos momentos em que ele atuou, tanto aqui quanto fora, como também no início com a camisa do Fluminense. sempre foi um jogador que chamou muita atenção e eu acho que aconteceu uma conjunção de fatores, a participação natural que seja uma pontinha ali em tudo isso que aconteceu na vida dele. fico muito feliz, sim, por ele e por outros jogadores que de repente possam estar também nessa convocação principal à Copa do Mundo, até porque eu acho que esse é o trabalho, esse é o objetivo de cada comissão técnica, é você tentar valorizar ao máximo os jogadores que estejam, volto a dizer, aqueles que estão ou não estando atuando e tentar dar a máxima ou todas as condições possíveis para que cada um possa se equilibrar e apresentar o seu melhor. Eu acho que foi com esse objetivo. E quando apareceu a oportunidade, ele estava preparado. Eu acho que isso é o que faz a diferença. O atleta ter a consciência de que em algum momento ele vai ter uma oportunidade e aparecendo essa oportunidade, que ele possa estar capacitado para poder permanecer, para poder dar sequência a tudo. Boa noite, Dorival. Aqui à sua esquerda, Cidão Marinho e Litoral News. Flávio, começou um mês muito importante. Hoje, já muito bem, uma goleada sobre o Bragantinho. Qual o seu planejamento para esse mês de outubro, que conta com três decisões, duas pela Copa do Brasil, uma pela Libertadores e ainda jogos de campeonato brasileiro? E aproveito também para te perguntar, o onze inicial das finais da Copa do Brasil da Libertadores já está definido? Você já tem isso em mente? Ou é algo que ainda está em aberto? Não, Marinho, está em aberto. Não tem nada definido. Os jogos nós vamos dar a mesma importância que temos feito. Não é porque tivemos aí quatro resultados que não foram aquilo que imaginávamos. Que tudo que vem sendo determinado e definido por uma equipe. Logicamente, sempre no comando, né? E a última palavra sendo dada pelo treinador. Mas eu ouço todos os departamentos do clube para que em momentos importantes eu possa tomar decisões. Eu acho que no clube se trabalha dessa forma. O presente nos dá toda a possibilidade e toda a condição possível. Comandados pelo executivo de futebol, pela sua diretoria, por aqueles que estão diretamente conosco no campo, no caso, Fabinho e Juan, que participam muito de todas as decisões internas. e fazem com que a gente fortaleça o trabalho. Então, quando se fala assim, olha, nós vamos entrar com determinada equipe. Tem muito daquilo que foi definido e determinado por todos os departamentos. Então, quando nós traçamos um plano, nós não mudamos. Aí pode acontecer o que for. Nós podemos ter um vento, uma brisa suave, podemos ter um pequeno terremoto que não vai alterar. Por quê? Porque nós temos consciência do que representam três datas importantes, já definidas como uma decisão por merecimento, pela chegada da nossa equipe. E nós sabemos que isso é o que nós temos de real no momento. Por isso, em momento nenhum e com outra possibilidade qualquer, nós abrimos mão do planejamento inicial em razão de um ou outro resultado. Ao contrário, fortalecer ainda mais aquilo que nós imaginávamos e, de repente, mesmo não querendo, não querendo nunca perder uma partida, de repente, aconteceram em momentos oportunos que podem servir como um alerta importante para jogos sequenciais e que serão decisivos para todos nós. Dorival, boa noite. Parabéns pelo resultado. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Você falou em alerta. E mais cedo, antes do jogo do Flamengo, o São Paulo, que era considerado favorito, acabou perdendo a final da Sul-Americana para o Independiente Del Valle. Até que ponto isso serve de aprendizado para o próprio Flamengo, que tem dois confrontos importantes nesse mês de outubro? Eu acho que todo momento serve como aprendizado. As nossas derrotas também serviram. Eu acho que nós temos que ter consciência que estamos num caminho, mas precisamos de ajustes, precisamos de correções, precisamos de um alerta grande, precisamos de ainda mais determinação em busca de resultados. E eu acho que essa é a postura que nós estamos provocando no grupo para que cheguemos em momentos importantes e decisivos, como nós temos feito ao longo de toda essa temporada. Ou seja, dando ênfase a jogos importantes, tentando tirar o máximo e produzirmos o máximo e não abrindo mão de partida nenhuma. Tratando cada uma delas, independente dos resultados que aconteçam, mas tratando cada uma delas com a máxima importância possível e um trabalho em que nós construiremos, se possível, e por merecimento de toda a equipe, os resultados finais justamente em cima de cada uma dessas partidas que estão sendo jogadas. Você não tem apenas o jogo da decisão ou os jogos das decisões. Nós teremos uma continuidade na construção de resultados que nos levarão a termos uma equipe mais confiante, uma equipe mais regular, mais equilibrada e principalmente que passe a certeza ao seu torcedor que nós estaremos nos três momentos aí com muita força, muita dedicação em busca dos melhores resultados possíveis. Dorival, aqui à sua direita, estava Henrique dando choque antes da minha pergunta, nessa mesma cadeira, num jogo desse de Libertadores, você falava, em muitos anos de futebol, eu já vi de tudo acontecer, então é importante dentro de campo resolver. Me lembrou o caso do Independente hoje, que nem torcida praticamente eles tinham e conseguiram o resultado. A volta do... As últimas 72 horas da volta do Arrascaeta aqui para o Flamengo, as reavaliações médicas, o pessoal da fisiologia, fisioterapia, como é que está aquele pequeno problema de pulbalgia do Arrasca? Você sentiu ele melhor? Como é que está o jogador? Ele está melhor. Nós estamos alertas aí a todo momento, a todo tempo. tentando organizar tudo o que seja necessário para o bem-estar de cada jogador. Tendo necessidade, nós vamos poupá-lo, não tendo necessidade, ele estará atuando. Eu acho que nós precisamos da sequência e jogos para que cheguemos muito bem nos momentos decisivos e principalmente que a equipe esteja com a confiança em alta. Eu acho que esse é o principal ponto. Ajustes podem ser feitos em treinamento, mas a manutenção de uma regularidade e de uma confiança atuando, só você se expondo e jogando. não tem outro caminho. O treinamento é importante, mas o principal é o jogo. E nós temos que aproveitar o máximo possível cada partida jogada para que os atletas estejam no seu melhor nos momentos importantes, que serão todos eles ao longo desse mês. Última pergunta aqui. Boa noite, Dorival. Canal Raflamelo. No início do segundo tempo, você colocou o Cebolinha, tirou o Thiago Maia e ele deu movimentação e a intensidade que o time precisava. Inclusive, deu uma assistência para o Pedro. Eu queria que você falasse do Cebolinha em si. Se você acredita nessa virada de chave dele, agora vai encaixar. A gente viu ele com uma movimentação melhor, mais leve. E eu queria te perguntar a importância dele para esse elenco. Nós estamos falando a respeito disso ainda hoje. De alguns jogadores que demoraram um tempo, de repente, para um encaixe para que pudessem render nas suas equipes. E vendo um jogo da Liga Inglesa, nós citamos um ou dois nomes ali que demoraram um tempo até muito maior do que vem acontecendo com o Cebola. O Cebola já está num processo antecipando essa situação. E, de repente, até o final do ano, nós teremos o melhor do Cebolinha. Eu não tenho dúvidas disso. Continuarmos acreditando, ele continuar trabalhando com intensidade, buscando cada dia mais. Eu acho que está num processo de evolução. Sim, está tendo mais confiança para as suas jogadas individuais. E tudo é questão de tempo. Tempo para que ele encaixe, para que ele realmente se enquadre totalmente e, principalmente, acredite cada dia mais na sua individualidade, que eu acho que esse é o principal ponto. Quando ele encontrar esse equilíbrio, eu não tenho dúvidas que nós teremos aqui um grande jogador, um jogador diferenciado que, com certeza, poderá fazer aí muito bem a nossa equipe nesses momentos decisivos. que nós teremos.